O curso do Saber Direito é sobre os direitos individuais à luz do Supremo Tribunal Federal. O professor e advogado Júnior Vieira é quem apresenta as aulas, trazendo aspectos relevantes da jurisprudência do STF, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, sou o professor Júnior Vieira, professor de Direito Constitucional, e ao longo dessa semana estamos estudando o Direito Constitucional nos aspectos dos direitos individuais. É uma análise, é um panorama pelos direitos individuais da Constituição Federal. Um assunto muito importante para os nossos alunos que estão cursando o Direito, bem como para todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o Direito Constitucional, que eu costumo dizer que é uma das matérias mais importantes para a vida de qualquer pessoa. Falo que o Direito Constitucional tinha que ser ensinado lá no ensino fundamental, no ensino médio, porque, claro, quando o indivíduo conhece o Direito Constitucional, ele pode exercer a sua cidadania de forma plena. Então, nós falamos já do Direito à Vida, do Direito à Igualdade, e a partir de agora eu vou falar sobre o Direito das Liberdades Constitucionais. Então, a partir de agora, estamos tratando aqui das liberdades constitucionais. E para falar desse estudo do Direito à Liberdade, é muito importante trazer aqui à baila, à tona, à discussão, o princípio da legalidade que está esculpido na nossa Constituição Federal no artigo 5º, inciso 2. Na verdade, ele está esculpido ao longo do texto constitucional, esse princípio da legalidade. Nós temos o princípio da legalidade no artigo 5º da Constituição, temos também uma legislação ordinária, como o Código Penal, que trata do princípio da anterioridade, o princípio da legalidade. E o que seria esse princípio da legalidade que estabelece assim? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser somente em razão de lei. Claro que quando eu falo do princípio da legalidade, eu estou falando do princípio da legalidade na esfera dos direitos individuais, do princípio da legalidade para mim, para você, para o particular. O princípio da legalidade para o particular, ele traz um preceito de liberdade. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Eu, na verdade, pode, por exemplo, o sujeito falar assim, rapaz, eu quero, até um exemplo engraçado, eu não vou mais fazer a barba. O cara vai ficar com a barba gigante. Isso pode? Pode. É um preceito de liberdade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser somente em razão de lei. Agora, o contexto de liberdade para o particular é diferente do contexto de liberdade para a administração. Porque a administração, o Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina. Então, para a administração, é um conceito restritivo. Para o particular, não. Então, o princípio da legalidade é um conceito de liberdade. Então, olha o que diz. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser somente em razão de lei. Então, traduzindo e resumindo. O que é o princípio da legalidade? Eu estou falando que você deve obediência à lei. Mas é a lei no seu sentido lato. É a lei no seu sentido amplo. Você deve obediência à lei no seu sentido mais amplo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você deve obediência a uma medida provisória? Lembramos que as medidas provisórias não são leis. São atos com força de lei. O presidente edita uma medida provisória com relevância e urgência. Você deve obediência àquela medida provisória? Sim. Porque se enquadra no conceito de legalidade. Um decreto se enquadra no conceito de legalidade? Qualquer ato normativo pode se enquadrar no conceito de legalidade. Porque é um conceito amplo. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos confundir esse princípio da legalidade com o famoso princípio da reserva legal, que exige que alguns assuntos que estão tratados no âmbito do texto constitucional sejam regulamentados e dispostos por lei propriamente dita. Então, veja bem. A reserva legal pode ser de dois tipos. Quando a Constituição exige que determinado assunto seja regulamentado por lei. Um grande exemplo diferenciando o princípio da legalidade da reserva legal. A Constituição diz o quê no artigo 5º, 6º, 39? Que não existe crime sem lei anterior que o defina. Eu te pergunto. Pode uma medida provisória versar sobre direito penal impondo condutas criminosas? Nós temos até uma divergência que seria penal não incriminador. Mas penal incriminador que não tem divergência. Pode o presidente da República editar uma medida provisória estabelecendo uma determinada conduta criminosa? Ele não pode, porque não existe crime sem lei. E a reserva legal, ela exige lei, mas ela exige lei no seu sentido mais estrito. Ela exige uma lei formal. Lei formal essa que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Você já sabe que crimes e penas devem estar previstos em lei própria. Lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. Não pode uma medida provisória. Não pode um decreto. Não pode uma resolução estabelecer crimes e penas. Então, eu vou clarear na sua cabeça agora. O princípio da legalidade, ele tem maior abrangência, porém menor densidade. Grave isso. O princípio da legalidade tem maior abrangência, porém menor densidade. Já o princípio da reserva legal, ele tem menor abrangência. Por quê? Porque é a lei propriamente dita, mas tem maior densidade. Porque é uma lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. A reserva legal, grave isso, ela pode ser do tipo simples, ela pode ser do tipo qualificada, ela pode ser do tipo absoluta e ela pode ser do tipo relativa. Então, a reserva legal simples. É muito simples explicar isso. O que seria uma reserva legal simples, meu caro aluno? Uma reserva legal simples é quando a CF, a Constituição Federal, ela exige lei, sem estabelecer o conteúdo da norma. Por exemplo, o exemplo que foi falado aqui agora. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Eu não estou estabelecendo o conteúdo da lei. Eu estou falando que os crimes e penas devem estar estabelecidos em lei. Já uma reserva legal qualificada, muito bem, a CF exige lei, mas ela pode estabelecer o conteúdo também da norma. Nós falamos, e vamos falar aqui no curso, que acerca da inviolabilidade das comunicações. O que diz o artigo 5º, inciso 12? Meu caro aluno que está acompanhando com a sua Constituição. Lá vai dizer o seguinte. É inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados, das comunicações telefônicas. Salvo, no último caso, comunicação telefônica, na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer. Opa, estou exigindo lei. Interceptação telefônica no Brasil, nós temos uma norma, que é a famosa lei 9.296, de 1996. Eu exigi lei, só que nos termos que a lei estabelecer, só que aí vem o elemento chave. Para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Ou seja, eu falei que eu quero uma lei para investigar crime e instruir um processo penal. Essa reserva legal, eu estou exigindo lei e o conteúdo. É uma reserva legal qualificada. Então, a reserva legal simples só exige a lei. A reserva qualificada, reserva legal qualificada, eu estou exigindo a lei e também o conteúdo da norma. Já uma reserva legal absoluta, o que seria a diferença de uma reserva legal simples para a absoluta? A CF exige lei e não admite que o assunto seja regulamentado também por um ato infralegal, como, por exemplo, um decreto. É só a lei propriamente dita que poderá regulamentar determinado assunto. Quando eu falo que não existe crime sem lei anterior que o defina, os crimes e penas não podem estar estabelecidos em outros assuntos, em outras normas. Então, é a reserva legal absoluta. Já a reserva legal relativa, muito cuidado. A CF exige lei, mas admite uma regulamentação por um ato infralegal, uma subregulamentação por ato infralegal. Eu vou te dar um grande exemplo. Quando a Constituição diz que não existe crime sem lei anterior que o defina, nós sabemos que todos os crimes, inclusive legislação extravagante, devem estar previstos em lei formal. Só que, eu vou te falar, nós temos o crime de tráfico de drogas. A lei 11.343 de 2006 trata lá no artigo 33 sobre várias condutas de portar, utilizar, ter consigo, vender, droga, não é verdade? O artigo 33 da 11.343 de 2006. Só que a pergunta é essa. Quem estabelece o que é droga e o que não é droga? É uma resolução da Anvisa. Está aí um exemplo de uma reserva legal que não é absoluta, é qualificada, porque eu admito que um ato infralegal estabeleça algumas possibilidades, como, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa fala, olha, maconha é droga, o álcool não é droga. Agora, cocaína é droga, o crack é droga. Então, nós temos uma subregulamentação por um ato infralegal. Então, falamos aqui de reserva legal simples, qualificada, absoluta e relativa. Então, o princípio e esse direito às liberdades constitucionais, ele está atrelado a esse princípio da legalidade. Então, o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, gerando, assim, liberdade. E quando eu falo do direito à liberdade, muitíssimo importante eu trazer a baila aqui, a nossa discussão, o que prescreve lá o artigo 5º, inciso 4 e 5 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 4? Lá diz que é livre a manifestação do pensamento. O que é vedado é o quê? Vedado o anonimato. Você pode manifestar o pensamento, o que você não pode é se esconder atrás do seu pensamento. Com base nessa liberdade de manifestação do pensamento, eu posso até dizer para os senhores que já foi discutido outrora, no âmbito do poder judiciário, que é possível utilizar, inclusive, pseudônimo, vulgo. Você pode... É vedado o anonimato. Você pode utilizar vulgo, desde que identifique o sujeito. Então, o grande problema hoje é a discussão no âmbito da internet. Nós temos aí o marco civil da internet, que é uma grande polêmica daqui para frente, mas eu posso utilizar vulgos, eu posso utilizar apelidos, desde que identifique o sujeito. Dentro dessa ideia de liberdade e manifestação do pensamento, daí a ideia do nosso curso, nós estamos fazendo um panorama pelas decisões do Supremo Tribunal Federal acerca desses direitos individuais, eu preciso trazer aqui à discussão alguns assuntos relevantes, como o famoso inquérito 1957. Inquérito 1957 que tramitou na Suprema Corte. Meus caros, olha a questão de prova. Inclusive, meu amigo está estudando para concurso público, concurso do Ministério Público sempre está em prova. Delegado de Polícia sempre em prova. Então, muito cuidado. Será que é possível instaurar um inquérito policial com base exclusivamente em notícias apócrifas, em delação anônima? Notícia apócrifa. Quando o convívio chega lá, olha, descobri determinado assunto. Quem está falando aí? É anônimo. Pois é, meus caros. Nesse inquérito, 1957, o ministro Celso de Mello, decano da corte, ele aduziu não ser possível instaurar o inquérito policial com base em notícia apócrifa, anônima, para, por aí simples, esses escritos por si só não justificam a instauração do inquérito policial, devendo, antes de instaurar o inquérito policial, ter uma investigação preliminar. Então, muito cuidado com a questão aqui da delação anônima do inquérito 1957, relatoria do ministro Celso de Mello, que trabalhou nesse inquérito policial, que não ser possível instaurar o inquérito policial com base somente em notícia anônima. Os escritos anônimos, por si só, não podem justificar a instauração do inquérito policial. Beleza? Primeira consideração importantíssima. Uma outra questão importante acerca dessa manifestação do pensamento é a famosa argüição de descumprimento de preceito fundamental número 187, vulgarmente conhecida como Marcha da Maconha. Eu acho que poderia até ser outro nome, né? A descriminalização da maconha. Meus caros, a pergunta é essa. Será que é possível utilizar, invocar o direito de reunião previsto no artigo 5º, inciso 16, que todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigindo apenas prévio aviso à autoridade competente? Será que você pode invocar o direito de reunião para pedir a descriminalização de uso de um entorpecente? Eu vou até dar um exemplo. Estou aqui na TV Justiça, a gente fica um pouco receoso de falar algumas coisas, mas vamos lá, eu vou fazer aqui uma pergunta. Será que eu posso, olhando aqui na 2, será que eu posso fazer uma passeata, falar assim, rapaz, eu quero fumar maconha. Eu não quero, é só um exemplo, tá? Eu não quero, é só um exemplo. Será que eu posso fazer isso? Eu quero poder fumar maconha. Pode-se fazer isso, pessoal? O Supremo, na ADPF nº 87, falou que sim, falou que isso é inerente à manifestação do pensamento. Olha o que o Supremo falou. O Supremo considerou legítimo um movimento respaldado pelo direito de manifestação do pensamento, o direito de reunião, assegurando o direito público das minorias, garantindo a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana, o direito à democracia e o direito à cidadania. Olha quantos argumentos o Supremo utilizou para justificar o direito de reunião e o exercício pedindo para descriminalizar o uso da maconha. Então, manifestação do pensamento, o direito de reunião, o direito público das minorias, subjetivo das minorias, de invocar, beleza? Também falou da liberdade de expressão, da dignidade da pessoa humana, democracia e cidadania. Agora, o que o Supremo decidiu? Olha, eu vou dar uma interpretação aqui, conforme o artigo 286 do Código Penal, que fala de incitação ao crime e o 287 que fala de apologia de crime ao criminoso. Você pedir para descriminalizar uma conduta não é crime. Não é crime. Inclusive, o ministro Fux, ele falou, olha, pode fazer reunião. O que não se pode é ter crianças participando da reunião e você não pode consumir drogas, a maconha, durante a reunião. Agora, você pode pedir a descriminalização. E eu poderia fazer isso com qualquer outra droga. Quer ver? Dentro dessa ideia do Supremo? Isso é possível. Será que o indivíduo pode chegar e falar bem assim, eu queria poder fumar crack, embora seja um absurdo, uma loucura, absolutamente loucura. Mas o indivíduo pode pedir a descriminalização? Pode. Porque isso é manifestação do pensamento. E a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento. E para garantir o direito de reunião, de liberdade de expressão, a dignidade humana, a cidadania e a democracia, ele pode pedir para descriminalizar qualquer conduta. Agora, o que ele não pode fazer é apologia. Ele não pode chegar bem assim, até peço desculpa ao diretor, imagina o sujeito, eu estar pedindo para descriminalizar o crack. Ele pode? Pode. Aí ele chega bem assim, meu amigo, a pessoa, minha amiga, você que está querendo emagrecer, não consegue emagrecer, fume crack. Meu Deus do céu! Isso não pode, porque isso é apologia ao crime. Ele pode se impedir a descriminalização, o que ele não pode fazer é a apologia à conduta criminosa, porque aí ele estaria, se amoloria logicamente, ao artigo 286 de incitação ao crime, e também estaria tipificado lá no artigo 287 de incitação e 287 de apologia ao crime ou ao criminoso. Tranquilo? Então, falamos aqui da marcha da maconha, que o Supremo entendeu como constitucional, da interpretação conforme, daquele que está pedindo a descriminalização dos entorpecentes, está exercendo a manifestação do pensamento e não conduta criminosa. Tranquilo? Beleza? Temos uma pergunta bem interessante do aluno, vamos ver o que o aluno está perguntando para a gente? Vamos lá! Eu queria saber se é possível instaurar um inquérito policial com base em notícias anônimas. Excelente pergunta do nosso colega. Veja bem, meus caros, falamos aqui agora sobre o inquérito 1957, onde o ministro Celso de Mello, ele aduziu realmente não ser possível instaurar um inquérito policial com base apenas, muito cuidado, porque o colega perguntou, é possível instaurar um inquérito policial com base em notícias anônimas? Sim, é possível. Agora, não apenas somente em notícias anônimas, não é só exclusivamente com notícias apócrifas, quando é chamado com aquela ideia de denúncia anônima, né? Antes disso, é necessário uma investigação preliminar. Inclusive, no voto, no relatório do ministro, ele fala que, é muito interessante, que os inscritos anônimos não podem, por si só, justificar a instauração do inquérito policial. Antes disso, é necessário uma investigação preliminar. Espero ter respondido a pergunta do colega e vamos avançar aqui no nosso estudo. Dentro dessa consideração, nós falamos já aqui da delação anônima, falei aqui da marcha da maconha, e eu gostaria de falar de um caso bem emblemático, que é o famoso habeas corpus 82.424, que é o famoso caso Siegfried L. Wanger, que foi julgado aqui no Supremo Tribunal Federal, que está numa brilhante doutrina do professor João Trindade, que fala sobre o tema, e também nos livros do professor Ingo Sarlet, que também trata sobre esse tema. Foi um caso muito famoso, o famoso caso Siegfried L. Wanger, do HC 82.424. O que aconteceu? O indivíduo era, ele é escritor, ele tinha uma editora, e ele escreveu um livro com um tema um pouco confuso, o tema do livro dele. O tema era o seguinte, Holocausto Judeu-Alemão, a mentira do século. E ele arguia que o Holocausto não havia existido, e que era uma grande farsa da humanidade, vitimizar o judeu. E, na verdade, foi uma grande discussão do caso Siegfried L. Wanger, e ele estava numa feira de exposição de livros, o livro já havia sido proibido, a sua edição, e ele estava novamente numa feira de livros, vendendo o livro dele, e algumas pessoas que já conheciam o livro, compraram o livro, levaram ao Poder Judiciário, houve toda uma investigação, e ele foi condenado na primeira instância do Rio Grande do Sul, e essa ação chegou ao Supremo Tribunal Federal, e foi uma discussão bem polêmica, tratando da manifestação do pensamento. Porque ele arguia o seguinte, olha o que ele arguia, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Ele escreveu o livro, ele publicou o livro com o nome dele, ele publicou o livro com o nome dele, e, logicamente, como tinha algumas manifestações, assim entendeu o Ministério Público racista, no livro dele, de segregação, ele foi condenado, e o Supremo discutiu se era manifestação do pensamento, ou se era racismo. O entendimento do STF, que ele realmente cometeu o crime de racismo, e foi condenado a quase dois anos de reclusão. Então, inclusive, é uma questão muito importante, tanto para as aulas de graduação, que tratam do tema, da manifestação do pensamento e liberdade de expressão, quanto para as provas de concurso público. Inclusive, eu já vi caindo em prova de concurso público, do TJDFT, para o concurso da magistratura, arguindo que, manifestações de cunho racistas, poderão ser retiradas do ordenamento jurídico, proibidas de circulação, em razão da relatividade do direito à manifestação do pensamento. Então, o caso do HC 82424, o indivíduo que escreveu o livro, o Holocausto Judeu-Alemão, nos Batidores da Mentira do Século, claro que esse livro, foi considerado, um ato racista, proibido a circulação, inclusive, lembrando que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da própria Constituição Federal, como mandato constitucional, mandato constitucional de criminalização. Tranquilo? Então, falamos aqui também, desse famoso caso, que trata aqui de manifestação do pensamento e liberdade de expressão. Um outro assunto muito relevante, recentíssimo, a ação direta de inconstitucionalidade, 4815 UDF. Olha a questão, será que a pessoa biografada, será que exige autorização da pessoa biografada para publicar uma determinada biografia? Eu vou ler para os senhores aqui, o entendimento e o que foi decidido nessa ADI 4815. Veja bem, é inexigível, cuidado com isso, o consentimento de uma pessoa biografada, relativamente às obras biografadas literárias ou audiovisuais, sendo por igual necessária a autorização de pessoa retratada como coadjuvante ou familiares. Então, é desnecessária a autorização, tanto da pessoa biografada, como também desnecessária das pessoas que são coadjuvantes na obra. Tranquilo? Em caso de pessoas falecidas ou ausentes, caso o biografado ou qualquer pessoa retratada na biografia entendam que os seus direitos foram violados, poderá se socorrer à inafastabilidade da jurisdição e clamar o poder judiciário para que corrija e, logicamente, venha sanar, tanto por meio de indenização, como por outras formas, a publicação, inclusive fazendo nova publicação com ressalva. Tranquilo? Então, não exige autorização para publicação de biografias do biografado, nem de pessoas por eles, nem de pessoas relatadas, mesmo que sejam coadjuvantes naquela biografia. Não haverá autorização. Não dispensa autorização. É prescindível a autorização para publicar biografias nesse caso. Foi o que decidiu aqui o STF na ADI 4815. Uma outra questão interessante, inclusive com a participação do Supremo Tribunal Federal, foi o famoso caso Lindy Case, Geralt Thomas, no famoso HC 83993. Olha lá, HC 83996. Foi um caso muito, muito emblemático. Na verdade, fazendo aqui uma síntese do que ocorreu, Geralt Thomas estava apresentando uma peça, na verdade era uma ópera, chamada Tristão e Isolda, no estado do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele, apresentando a ópera dele lá, Tristão e Isolda, e a plateia reagiu de uma forma estranha. A plateia começou a vaiar a ópera. Imagine, o cara apresentando e a plateia começou a vaiar. Geralt Thomas ficou muito irritado, e a reação dele também foi surpreendente. Ele reagiu às vaias da plateia, simulando masturbação, arriando as calças, virando-se para a plateia, reagindo de uma forma também agressiva. Pois é, naquele momento, algumas pessoas ficaram extremamente constrangidas, e registraram ocorrência policial. Naquele momento, houve uma tipificação de ato obsceno. Mas olha o que o Supremo decidiu, depois de muito tempo, o que o Supremo decidiu, isso foi no ano de 2003. Olha o que o Supremo decidiu. O ministro Celso de Mello, nesse HC 83996, ele falou que, para efeito da configuração do artigo 233 do Código Penal, ou seja, ato obsceno real ou simulado, deve ter uma conotação sexual, transgredindo o sentimento de decência da coletividade. Isso ofenderia o pudor da coletividade interioriana em nosso país. Olha o que ele falou. em determinadas regiões, mas não me parece razoável, que na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital federal, centro culturalmente evoluído, esse posso ser reconhecido como impregnado de obscenidade, finalizou. Ou seja, ele falou, no Rio de Janeiro, é uma cidade evoluída. Isso no interior seria uma coisa. Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro, e na verdade, não tinha uma conotação sexual. Ele reagiu às vaias da plateia. Então eu vou resumir, vou finalizar, porque logicamente é uma questão muito importante. Você provavelmente graduando em direito, vai estudar no seu curso de direito constitucional, e mais de uma vez, esse assunto já foi cobrado em prova, inclusive em concurso de procurador da república. Então, aquele que reage às vaias da plateia, reagindo às vaias da plateia de forma agressiva, inclusive simulando masturbação, foi assim que eu ia em prova, ou mostrando as nádegas, em reação às vaias da plateia, está amparado pela liberdade de expressão, e não configura o crime do artigo 233 do Código Penal, que é o crime de ato obsceno. Muito cuidado com esse famoso HC 83.996. Beleza? E uma outra consideração extremamente importante, dentro do estudo do direito à liberdade, vamos trazer aqui a baila, é a ideia de liberdade de crença e liberdade de religião. Liberdade de crença, liberdade de religião. O que diz a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6? Lá vai dizer o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantidos na forma da lei, também a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. Muito bem, meus caros, o Brasil adota a forma de governo republicana. Nós somos uma república, desde 1889, a forma de governo republicana vigora em nosso país. E o Estado com religião oficial é incompatível com república. Desde então, desde 15 de novembro de 1889, nós somos um Estado laico. Eu já falei isso lá no estudo do direito à vida e vou repetir. Estado laico, o Estado que respeita o laicismo, não significa que é um Estado ateu. Beleza? Nós respeitamos o agnóstico, mas não significa que o Brasil não exerce uma grande carga, não recebe uma grande carga e influência da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo igreja no seu sentido amplo. Tranquilo? Então, nós somos um Estado laico, que não significa que sejamos um Estado ateu. Então, quando eu falo de liberdade de crença e religião, a primeira consideração importante, passando aqui pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é a questão da maçonaria, que foi discutido no Recurso Extraordinário, 526351, RE562351, RE562351. Meus caros, vejam bem, o que o Supremo falou sobre maçonaria? Era uma questão específica tratando aqui sobre a imunidade tributária religiosa. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, eu vou ler aqui o resumo falando na Câmara 3, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, não é religião a maçonaria. A prática maçom não tem dogmas, não é um credo, é família, é uma confraria que, antes de qualquer coisa, prega a filosofia de vida. Então, veja bem, a maçonaria não se enquadrou nessa ideia de imunidade, imunidade tributária religiosa, porque entendeu-se que a maçonaria, só é, logicamente, pacificando já o entendimento que realmente os maçons pregam isso, que não é uma entidade religiosa, é uma confraria, sim, que tem os seus dogmas próprios, buscando sempre a ideia de liberdade, fraternidade, e os preceitos maçônicos. Muito bem, uma outra consideração importantíssima é o que presteve também o artigo 210, que o ensino religioso, nas escolas, é um ensino de matrícula facultativa. Tranquilo? Então, dentro de liberdade de religião, o ensino religioso tem matrícula facultativa. E quando eu falo que o Estado é um Estado laico, mas não é um Estado ateu, o artigo 19 da Constituição, ele mostra, ele demonstra isso muito bem, porque lá fala das vedações aos entes federativos. Lá diz que é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal, e aos municípios, no inciso 1 do artigo 19, estabelecer cultos religiosos. Não pode um ente federativo estabelecer cultos religiosos, estabelecer com os representantes das entidades religiosas qualquer relação de aliança ou dependência. Só que na parte final do inciso 1, fala, ressalvado na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, eu posso inferir, desse texto, do artigo 19 em 1, que as entidades religiosas podem se cooperar com o Estado quando tiver aqui uma colaboração de interesse público. Beleza? Então, feita essa consideração, falamos aqui do ensino religioso, falamos aqui da maçonaria. Vamos de pergunta? Temos um aluno aí com algumas perguntas. Vamos lá, meu amigo. O que você tem para perguntar para a gente? Vamos lá. A publicação da biografia exige autorização dos biografados? Nós já falamos aqui na aula, vou repetir. Na ação direta de inconstitucionalidade, 4815, 4815, o Supremo falou sobre a desnecessidade desnecessidade de publicação aqui, de autorização dos biografados para publicar uma biografia. Inclusive, desnecessidade também de autorização das pessoas que foram biografadas, como coadjuvantes. Se aquele sujeito que foi biografado sentir-se ofendido, ele poderá pleitear com uma ação judicial e pedir a reparação, inclusive, por meio de indenização em juízo. Então, ó, prescinde de autorização dos biografados para publicar eventual biografia. Tranquilo? Grave isso? Muitíssimo importante. Feita essa consideração, nós vamos avançar e vou falar de um assunto bem relevante que é a questão do preâmbulo da Constituição Federal. E para falar do preâmbulo, eu preciso falar como é que é a estrutura da Constituição Brasileira, a estrutura da CF. A nossa Constituição, ela é dividida em preâmbulo, nós temos um texto permanente e nós temos um texto transitório que eu chamo de ato das exposições constitucionais transitórias. O preâmbulo que inicia o texto constitucional, que é o objeto de estudo agora, dentro de liberdade de crença e religião, ele foi discutido aqui na ADI 2076. Beleza? Então, lembramos aqui a divisão, preâmbulo, texto permanente, texto transitório, o texto permanente é aquele que vai do artigo 1º da Constituição até o artigo 250 e o texto transitório, que é o ADCT, que vai do artigo 1º até o artigo 97. Estou falando do preâmbulo, que é o entróito da Constituição Federal, que vai dizer mais ou menos assim, se você abrir a sua Constituição, você vai ter a redação exata, mas lá vai dizer assim, nós representantes do povo brasileiro, ele argui uma série de princípios e no finalzinho do texto ele coloca bem assim, sob a proteção de Deus, promulgamos a presente Constituição. E aí vem a pergunta, e essa foi a discussão. E a discussão agora, se o Estado é laico, no texto constitucional ter a expressão sob a proteção de Deus, não feriria o laicismo do Estado? Essa é a pergunta. Em razão do poder dos Estados de elaborarem as suas próprias Constituições, veja bem, o Acre, ao elaborar a Constituição, eles simplesmente não colocaram essa expressão sob a proteção de Deus. E houve grande discussão, fizeram lá, né, nós representantes do povo do Acre, bem parecido, tal, sob o Estado Democrático, que negócio todo, promulgamos a presente Constituição do Estado do Acre e tiraram a expressão sob a proteção de Deus. Houve uma série de questionamentos e o Supremo Tribunal Federal se deparou com essa discussão. E o que o Supremo falou sobre o preâmbulo, essa ideia da expressão sob a proteção de Deus? Veja bem, o Supremo falou que o preâmbulo, olha que interessante, ele se situa no campo da irrelevância jurídica. O preâmbulo está no campo da irrelevância jurídica. E ele falou mais, o preâmbulo, ele não serve como parâmetro no controle de constitucionalidade. Eu não posso falar que uma norma é inconstitucional porque está contrariando o preâmbulo da Constituição. E mais, realmente o Estado não precisaria seguir o texto constitucional, porque o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. Dentro das ideias germenêuticas, o preâmbulo, ele não precisa seguir o princípio da simetria. Então, ele não é norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Vou recapitular. O preâmbulo está no campo da irrelevância jurídica, ele não serve como parâmetro no controle de constitucionalidade e também não é norma de reprodução pelos Estados-membros. Costumo até brincar, um abraço para os amigos do Acre, costumo brincar, que agora, depois, logicamente, depois de um tempo eles colocaram, mas o Acre ficou durante muito tempo sem a proteção de Deus. Claro que é uma grande brincadeira, mas o assunto é muito sério. Então, irrelevância jurídica não serve como parâmetro no controle de constitucionalidade e também não é norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Tranquilo? Uma outra consideração importante acerca do estudo do direito à liberdade, estamos falando aqui das liberdades constitucionais, é o que prescreve o artigo 5º, 8 da Constituição Federal que trata da excusa de consciência. Excusa de consciência, está lá no artigo 5º, 8. E o que diz a excusa de consciência? O artigo 5º, 8 vai dizer bem assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, por convicção política ou convicção filosófica. Você não pode ser privado de um direito por questões religiosas, questões políticas ou filosóficas, salvo se você utilizar a desculpa para recusar também a prestação alternativa fixada em lei. Então, veja bem, diante de uma obrigação legal a todos imposta, uma obrigação legal a todos imposta, por exemplo, o voto, o serviço militar que é imposto a todos os homens, é ou não é? Serviço militar obrigatório, serviço militar diante de uma obrigação legal a todos imposta, surge para você o direito de se excusar. E você pode se excusar por três argumentos. Eu vou descumprir essa obrigação principal, em primeiro lugar, por um motivo religioso. Eu vou descumprir essa obrigação principal porque eu tenho, em segundo lugar, um motivo filosófico. E eu vou descumprir também porque eu tenho um motivo religioso, por religião, política ou filosofia. Tranquilo? Só que se você descumprir aquela obrigação principal, surge para você o direito a uma prestação alternativa. E essa prestação alternativa você tem que cumprir porque senão você será, aí logicamente, surgirá para você uma restrição. E quando eu falo dessa restrição, muito cuidado que não é multa, não é prisão, é uma restrição de direitos políticos. Então, aquele que descumpra obrigação legal a todos imposta por religião, política ou filosofia, ele pode recusar, mas ele tem que cumprir a prestação alternativa. Caso não cumprir a prestação alternativa, surgirá para ele aqui a restrição de direitos políticos. Restrição de direitos políticos. Trata-se da excusa de consciência. O melhor exemplo que tem para falar sobre o assunto é a questão do serviço militar. Imagina que o sujeito não quer se alistar, ele não quer servir, ele não quer estar atrelado às forças armadas, ele pode se excusar. Existe uma legislação que trata sobre o assunto que diz que ele vai fazer uma prestação alternativa. Se ele recusar também a prestação alternativa, haverá, nesse caso, privação dos direitos políticos. Lembrando que o artigo 15 da Constituição fala que não existe cassação de direitos políticos. Fala apenas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Beleza? Então ele vai estar privado dos seus direitos políticos e logicamente você pode já arguir como um caso de perda dos direitos políticos, que é o que entende aí a doutrina majoritária acerca do assunto. Perda dos direitos políticos. Um outro assunto importante acerca das liberdades constitucionais é o direito de liberdade associativa e liberdade de reunião. Eu vou começar falando do direito de reunião. Muitíssimo importante, inclusive, entrando aqui na baila das discussões atuais, diante das várias manifestações que o Brasil enfrentou nos últimos anos, e o artigo 516 é muitíssimo importante. O Supremo várias decisões arguindo o artigo 516, como, por exemplo, a marcha da maconha na DPF número 87, foi com base no direito de reunião, da liberdade do direito de reunião. Então, veja bem, o que significa o direito de reunião? Lá o artigo 516 diz que todos podem reunir pacificamente e sem armas em locais abertos ao público, desde que não foi última reunião anteriormente convocada, exigindo apenas prévio aviso à autoridade competente. O primeiro argumento do direito de reunião é que todos podem reunir para fins pacíficos e sem armas. Eu nem precisaria de uma legislação para falar que o sujeito ele não pode estar com um coquetel, uma mascarada, um coquetel molotov, jogando isso em carro de polícia, porque a própria Constituição fala que o direito de reunião tem que ter finalidade pacífica e tem que ser desarmada. Tranquilo? Reunião tem que ser desarmada. A tua reunião, o direito de reunião, muito cuidado, ele não depende de autorização, porque se eu falo que o teu direito depende de autorização, eu estou falando que você só pode ter liberdade de expressão, como falamos aqui agora, só é possível a tua liberdade de expressão se o Estado deixar. E não é isso. Então, independe de autorização, mas ao mesmo tempo que independe de autorização, o Estado pode exigir um prévio aviso. Primeiramente, porque você não pode frustrar uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Lembrando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já entendeu que reunião tem que ter lugar certo. Eu não posso fazer uma reunião em local incerto, sair caminhando, sem prévia autorização. Reunião tem que ter lugar certo, pré-determinado. Reunião tem que ter tempo determinado. E reunião tem que respeitar o fundamento da República da pluralidade política. O que significa pluralidade política, meus caros? Eu estou falando de várias correntes ideológicas. Eu tenho que respeitar até aquilo que eu divirjo, porque o Brasil nós adotamos como fundamento da República o pluralismo político. Tranquilo? Então, recapitulando sobre o direito de reunião do artigo 5º, inciso 16. Primeiro lugar, tem que ter finalidade pacífica, tem que ser desarmada. A tua reunião não depende de autorização. Agora, ao mesmo tempo que ela independe de autorização, ela exige um prévio aviso. Lembrando que reunião tem que respeitar o lugar certo, reunião tem que ter tempo determinado e reunião deve valorizar o pluralismo político. E para a gente fechar esse assunto do direito às liberdades, eu vou falar rapidamente fazendo um comparativo do direito de reunião para o direito de associação. Muito bem, falamos aqui sobre um pouco do direito de reunião, eu vou falar aqui sobre o direito de associação, direito associativo. Senhores, quando eu falo do direito de associação, lá a partir do inciso 17 do artigo 15, artigo 5º da Constituição Federal, eu estou falando que é o direito de criar uma pessoa jurídica de direito privado. O direito de associação que está previsto no artigo 5º, inciso 17, diz assim, é livre a associação para fins lícitos, vedada a associação de caráter paramilitar, para é ao lado, ao lado militar. Então, a associação tem que ter finalidade lícita, vedada a associação de caráter paramilitar. Claro, se tiver uma associação com finalidade ilícita, tal associação pode ser restringida. Tranquilo? Então, segunda consideração acerca do direito de associação, o que diz o inciso 18, também lá traz uma regra de liberdade para criar associações e na forma da lei cooperativas. Muito cuidado, porque essa regra para a liberdade de criar associações não vale para sindicatos. Veja bem, pessoal, associação eu posso criar quantas eu quiser. Sindicato, eu tenho que observar aquela restrição de base territorial e o registro junto ao Ministério do Trabalho. Agora, associação não. eu posso ter quantas associações eu quiser. Por exemplo, eu estou aqui nos estúdios, aqui no Supremo Tribunal Federal na TV Justiça. Eu posso ter 500 associações de servidores do Poder Judiciário ligados aqui ao Supremo Tribunal Federal? Sim, sim. Agora, sindicato, você vai observar que é apenas um por base territorial. Então, a segunda liberdade de associação é a liberdade de criação de associação. Outra consideração importante é o que diz o inciso 18 do artigo 15, artigo 5º da Constituição, que fala da regra de suspender uma associação e a dissolução compulsória da... suspensão e dissolução compulsória de associações. Muito cuidado com o que eu vou te falar. Tanto para suspender quanto para dissolver associações, é necessário o que nós chamamos aqui é necessária a reserva de jurisdição. Ou seja, somente o Poder Judiciário tem competência para suspender e dissolver compulsoriamente entidades associativas. Tranquilo? Então, Ministério Público não tem essa possibilidade, a CPI não pode fazer isso, a polícia não pode fazer isso. Apenas o Poder Judiciário. E quando eu falo apenas o Poder Judiciário, eu estou me referindo à reserva jurisdicional. Somente o Poder Judiciário tem competência para suspender e dissolver associações. Só que a pergunta e a grande questão é essa. suspensão é uma ideia temporária, não é verdade? Olha, foi suspenso temporário. Agora, dissolução é acabar com uma entidade associativa. Para dissolver, para dissolver uma associação, não basta uma decisão judicial. Tem que ser uma decisão judicial com caráter de coisa julgada. Uma decisão judicial que não caiba mais nenhum recurso. Tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Eu vou resumir. O artigo 519 fala de suspensão e dissolução compulsória de atividades de entidades associativas. Tanto para suspender quanto para dissolver, só o Poder Judiciário pode fazer isso, que é o que nós chamamos de reserva jurisdicional. Contudo, dissolver é mais gravoso que suspender. Para dissolver uma entidade associativa, é necessário decisão judicial transitada e julgada. Ou seja, coisa julgada que é a característica de uma decisão judicial transitada em julgado. Tranquilo? Beleza até aqui? Então, dentro do estudo de associação, nós falamos aqui da finalidade lista, tem que ter fins listos, vedado o caráter paramilitar. Falei da liberdade de criação e na forma da lei de cooperativas. Falei da ideia de suspender e dissolver associações agora, que somente o Poder Judiciário poderá fazer isso, sendo que dissolver é apenas por decisão judicial transitada e julgada. E uma outra consideração é a regra de que ninguém é obrigado a associar e ninguém será obrigado a permanecer associado. É uma ideia de liberdade, é ou não é? Você não é obrigado a associar e você também não será obrigado a permanecer associado. Você não é obrigado a associar nem a permanecer associado. Tranquilo? E é uma regra de liberdade. Qualquer norma que imponha a obrigação de associação ou sindicalização será evada de inconstitucionalidade. É outra regra de liberdade. E, por último, a representação dos filiados de uma associação. O que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 21? Diz assim, as entidades associativas para se investirem de legitimidade, qualquer associação, para representar os seus filiados judicial e extrajudicialmente, devem ter autorização expressa. Então, eu pergunto, uma associação para representar você judicial, na esfera judicial, por exemplo, entrar com uma ação judicial em nome dos associados. Tem que ter autorização expressa como regra. Uma associação para representar você de forma extrajudicial também tem que ter autorização expressa. Essa é a regra. A exceção que independe de autorização expressa dos filiados é o que nós falamos lá do mandado de segurança coletivo. Lembrando que, para ajuizar o mandado de segurança coletivo, a associação tem que observar os requisitos do artigo 5º, inciso 70. Deve estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, eu vou repetir. uma entidade para representar você em juízo e fora de juízo deverá ter autorização expressa, que é o que diz lá o artigo 5º, inciso 21. A exceção é se a associação estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, que poderá impetrar o mandado de segurança coletivo, que é uma ação judicial e independe de autorização dos filiados. E nós vamos agora aqui com a nossa pergunta aqui do nosso aluno. O nosso aluno tem uma pergunta interessante. Vamos lá! Pergunta do aluno! Direito de reunião em espaços públicos é absoluto? Nós falamos no nosso primeiro encontro, você que é meu aluno já está acostumado com isso, nós falamos lá sobre as características dos direitos fundamentais. Nós falamos que os direitos fundamentais eles são limitados, eles são relativos. Claro, eu tenho que conjugar a máxima observância do direito fundamental conjugando com a mínima restrição, sempre harmonizando o eventual conflito. claro que o direito de reunião não é um direito absoluto, porque os direitos são relativos. Por exemplo, se houver precedência de uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local, poderá ter interferência do Estado impedindo aquele direito de reunião por questões de segurança pública ou mesmo por ausência de prévio aviso. Então, o direito de reunião não é um direito absoluto como os outros direitos fundamentais, porque os direitos são limitados, os direitos são relativos. tranquilo? Então, falamos hoje aqui do direito à liberdade, das liberdades constitucionais, quando eu falei da liberdade para o particular, lembrando o princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa somente em razão de lei, falamos da lei no seu sentido mais amplo. O indivíduo deve respeitar a lei no sentido mais amplo. Diferenciamos com o princípio da reserva legal, que é o estabelecimento da exigência constitucional de alguns assuntos serem tratados por lei no seu sentido estrito. até fiz uma comparação bem inteligente. Eu falei que o princípio da legalidade tem maior abrangência, porém menor densidade, porque é qualquer norma. O princípio da legalidade é a lei no seu sentido amplo. Já o princípio da reserva legal tem menor densidade, porque é a lei formal, porém, ele tem menor densidade, mas porém é maior amplitude. Beleza? Maior densidade. Menor densidade, maior amplitude, porque eu estou tratando de lei propriamente dita. Nós falamos aqui de vários assuntos acerca da manifestação do pensamento, quando eu falei da delação anônima, nós falamos aqui, além do caso da delação anônima, quando foi falado também da famosa marcha da maconha, não é isso mesmo? Da DPF número 187. Falei do caso do HC 82424, o famoso caso é o Wanger. Falamos aqui das biografias não autorizadas da DI 4815 e do caso Geralt Thomas, que foi o HC 83996. Falamos sobre a liberdade de crença e religião, a questão da maçonaria no Brasil, uma questão também muito importante, o ensino facultativo, o ensino religioso facultativo, aquela questão do artigo 19.1, da colaboração, da cooperação mútua, Estado e Igreja, no seu sentido amplo. Falamos aqui do preâmbulo constitucional, lembramos que o preâmbulo ele se situa no campo da irrelevância jurídica, ele não serve como parâmetro no controle de constitucionalidade e claro que ele não é norma de reprodução obrigatória e quando falamos aqui das liberdades de associação e das liberdades de reunião. Tranquilo? Espero ter ajudado, foi uma honra, é extremamente importante o nosso curso, espero de verdade contribuir com o teu estudo e fique com Deus até o nosso próximo encontro. Valeu! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar